E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas do Desfoque Criativo e a dica rápida de hoje é como você pode espelhar a sua imagem no Photoshop. Existe uma forma muito simples e muito fácil de você espelhar a sua imagem no Photoshop. Vamos lá? A foto que estamos usando é, de exemplo, essa foto aqui. Essa foto foi retirada do site Unsplash. E você pode simplesmente acessar esse menu aqui superior, na opção imagem, rotação da imagem e virar tela de pintura, horizontalmente ou verticalmente, conforme o que você deseja fazer. Virar horizontalmente ele vai espelhar toda a sua imagem para o lado horizontal, o lado esquerdo e direito. Ou então imagem, rotação, virar horizontalmente de novo e você pode fazer o virar verticalmente. Virar tela de pintura verticalmente. Dessa forma aqui. Muito fácil, né pessoal? Muito simples e agora vamos fazer um pequeno efeito bem interessante utilizando essa ferramenta de espelhar a sua imagem. Vamos lá? Então vamos primeiro selecionar a área da imagem que nós queremos destacar para fazer um reflexo nesse lago. Então vamos pegar a ferramenta de seleção com a tecla M e vamos fazer uma seleção somente nessa parte superior aqui. E agora vamos aplicar o atalho CTRL J. Esse atalho ele vai pegar toda essa área selecionada e vai jogar uma cópia disso para uma nova camada. Assim nós temos somente essa parte superior agora em uma nova camada aqui, com o nome de camada 1. Vamos mudar o nome dela para reflexo. Pronto. E agora nós vamos espelhar, mas não a tela inteira, somente essa parte aqui. Então agora ao invés de imagem e rotação da imagem, nós vamos em editar e transformação. Por quê? Se você for imagem, você vai girar todo o seu trabalho e aqui você vai editar somente essa camada. Transformação e aqui. Aqui temos a opção de virar horizontalmente e verticalmente. Verticalmente é o que nós precisamos. Então basta descer aqui para ficar bem próximo do que seria o reflexo no lago. E agora nós vamos mudar o modo de mesclagem. O modo de mesclagem é como essa camada interage com a camada de baixo. Eu já gravei aqui no canal um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, clica nesse card aqui e assista esse vídeo completo, que vai te ensinar várias coisas sobre isso. E aqui no nosso exemplo, vamos escolher o modo de mesclagem de divisão. Vamos clicar aqui. Divisão. Ok. Para melhorar um pouco esse efeito do reflexo, nós vamos criar uma máscara. Então basta com essa máscara selecionada, clicar em máscara. E para pintar a nossa máscara de forma bem interessante, vamos usar o gradiente. Basta apertar a tecla G e vai selecionar a ferramenta gradiente. Certifique-se de duas coisas na ferramenta gradiente. Uma que você selecionou um gradiente aqui, simples, do branco para o preto. E outra que você escolheu essa opção de gradiente aqui, que é o gradiente refletido. Então agora nós vamos fazer um risco bem aqui, garantindo que nós estamos fazendo isso na máscara e não na imagem. Mais ou menos nessa direção. Estou segurando o shift para esse risco ficar bem retinho. Já ficou bem legal, já temos um pedaço do reflexo aqui no lago, mas vamos fazer esse gradiente um pouco maior, para o efeito ficar um pouco melhor. Pronto. Por que esse gradiente refletido? Ele cria uma máscara tanto para cima como para baixo. Não vai ficar só de um lado, porque nós precisamos dessa suavização nas duas pontas. Viu que legal, pessoal? Bem bacana um reflexo no lago. Para melhorar um pouquinho mais, você pode diminuir um pouquinho a opacidade da camada, se preferir. Para o reflexo não ficar tão forte. 70% está ótimo. É isso aí pessoal, eu espero que vocês gostem do resultado e que tenham aprendido a função de espelhar a sua imagem. Valeu, até a próxima.